Nosso camarada presidente deve ter o nosso total apoio para poder resolver os nossos problemas. Qual é este apoio? O apoio é apresentá-lo ideias, programas, projetos que resolvam os nossos problemas. No encerramento de uma jornada de cinco dias de trabalho, coincidência ao município mais populoso do país, o número um do braço juvenil do partido, que sustenta a governação em Angola, manteve nesta sexta-feira, 2 de junho, encontro de auscultação com os antigos combatentes veteranos da pátria, organizações juvenis e mulheres de vários tratos sociais. Em entanto, pedimos aos nossos representantes na Assembleia que pudessem ver essa situação dos antigos combatentes, porque o antigo combatente está a passar mal. Nós queremos formação dos nossos filhos, vou repetir, formação dos nossos filhos. Qual é o número? Até nesses homens eu tenho cinco camaradas assistidos. E tem tantos camaradas que estão aí, pensando em Fácula. Por que não abrimos a estrada da Maxi, que o antigo administrador disse no Instituto, lá naquele instituto, que já tinha orçamento? Será que cada um, quando entra, leva orçamento? E eu fico feliz porque estamos diante de um jovem muito ativo, o primeiro secretário da Jota, a nível nacional, e como jovem poderá perceber efetivamente o nosso grito de socorro. Gostei muito da presença da Sra. Silêncio, deputado da Assembleia Nacional de Cuscaro e Santo. Quando foi ao meu bairro, fiquei feliz. Fomos lá visitar o centro médico. Nós, como antigos combatentes, só temos o MPLA no sangue. Apesar das inúmeras dificuldades que estamos a passar, nunca e nunca é demais, nós vamos abandonar o MPLA, porque somos do MPLA genuíno. Vocês têm que saber, é o que mais velho, os votos do presidente, muitos votos estão saindo as unidades. Aqueles camaradas nossos, que estão no executivo, que estão nos governos provinciais, que estão nas administrações municipais, comunais e de distritos urbanos, cumpram com a orientação do líder, resolvam os problemas do povo. Quem está no distrito urbano da Baia, não se chama João Lourenço. Mas quando ele falha, quem recebe a fatura da culpa? Portanto, tem que ser ele a cumprir com aquilo que é orientado com base ao programa de governo do nosso partido, que nós sufragamos nas eleições de 24 de agosto. Craspiniano dos Santos disse no final de encontro que compreende completamente o sentimento vivido pelos irmãos angolanos. A avaliação é positiva, na medida em que esta grande jornada permitiu-nos saber e nos enterar da realidade do município de Viana. Já conversamos com os antigos combatentes e que nos deram, de facto, um ponto de situação da realidade do município de Viana, transmitiram-nos aquilo que são as suas preocupações, nos deram os melhores conselhos. O também deputado da Assembleia Nacional, deu garantias de não só levar as preocupações da população, mas também fazer uma verdadeira advocacia junto dos entes superiores, sob formas a que se possa solucionar o maior número de problemas que afligem os angolanos de Cabinda ao Cunene. E o que nós temos a fazer agora é, de facto, fazermos uma fiel advocacia junto dos departamentos ministeriais. Quero aqui destacar um ponto muito fundamental que nos foi colocado pelos antigos combatentes, que é a questão da revisão da Lei 13, a Lei sobre os Antigos Combatentes. Portanto, vamos levar este assunto com muita responsabilidade e nós, enquanto deputados da Assembleia Nacional, vamos, de facto, procurar levar este documento no sentido de ser revisto, analisado, para que favoreça, de facto, os antigos combatentes. Secretário Nacional da J.M.P.L.A. e deputado da Assembleia Nacional, Crespiniano dos Santos, encerra com êxito jornada de cinco dias de trabalho no município de Viana, ao escultando mulheres de vários tratos sociais, associações juvenis, bem como antigos combatentes e veteranos da pátria. TV Belas. Há 10 anos a crescer com Angola.